Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa campanha de oração Boa Semente. Obrigado por estar conosco, por se juntar a nós nessa corrente de oração que tem alcançado todo o Brasil, independente do seu credo religioso, independente aí da sua crença, da sua fé, independente da sua denominação, a oração é uma ferramenta que ultrapassa barreiras, ultrapassa divisões, classes sociais, enfim, todos nós podemos falar com Deus e nos achegarmos diante da mesa do Pai. E essa mesa é uma mesa de oração, onde vamos estar colocando aqui os nossos pedidos, os nossos clamores. Eu quero orar por sua vida, quero abençoar você, quero abençoar sua casa, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos e netos, enfim, o seu trabalho, o seu negócio e se você também precisa de oração, você está no lugar certo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, nos ajude a alcançar mais e mais vidas, pessoas que talvez agora estejam enfrentando momentos difíceis e também estejam precisando de oração. Assim nós vamos alcançar mais pessoas e vamos passar aqui 30 dias na presença do Eterno. Eu louvo a Deus pela sua vida e louvo a Deus por você estar conosco. Então você pode compartilhar esse vídeo, você pode se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, deixar o seu comentário e mais importante, o seu pedido de oração, porque assim nós vamos estar orando, pedindo também, clamando. As outras pessoas que entram no vídeo comentam nos comentários, leiam os comentários e também tenho certeza que vão orar por você. Então deixa aí seu pedido, nós vamos estar orando e depois esse vídeo vai ao ar, eu leio os comentários, respondo os comentários e oro por cada um deles. Então vamos lá. Também nesse momento eu quero aproveitar para dizer que estou alegre e feliz e dizer que seremos 30 dias que vamos passar aqui e tem sido bênção na minha vida e tenho sido bênção também para você. Antes de irmos à palavra de Deus, antes de irmos à oração, desculpe, quero te avisar que você pode deixar o áudio aí, muita gente, donas de casa, irmãs que estão fazendo suas coisas, deixam o áudio tocando e vão fazendo suas coisas, ou está no carro, ouvindo, indo para o trabalho, chegando do trabalho. Não importa o momento que você está fazendo, se é de manhã, de tarde ou de noite, quando esse vídeo chegar até você, eu tenho certeza que você vai estar comigo, juntamente comigo, em espírito, orando ao Senhor. Se você puder parar, melhor ainda, e vir orar comigo nesse momento. Eleve seu coração ao trono da graça de Deus, porque é de lá que vem a resposta. O texto de hoje está em Salmo, capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, e a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Às vezes nós estamos tão sozinhos, nos sentindo tão abatidos, que perdemos a noção do tempo, do dia, do espaço, da hora. E por conta disso, entramos a noite toda, preocupados, o sono não vem. E nos sentimos tão desanimados e sozinhos, e achamos até mesmo que Deus não está conosco. Às vezes sofremos com a insônia, daquelas madrugadas longas, que nunca terminam. E tudo isso nos traz mais aflição, porque nós nos sentimos tão sozinhos, desamparados, e frágeis, gente, nesses momentos, que só nós sabemos. Às vezes seu marido não sabe, sua esposa não sabe. Enquanto você passa sozinho, às vezes você é solteiro, mas já tem passado por muitos problemas, muitas dificuldades. Quem sabe você está passando por uma luta tão grande agora, que você não tem com quem conversar, com quem contar. E a única pessoa que você pode dividir isso, na verdade, às vezes nem está com você, você não pode contar com ninguém, e você às vezes se pergunta por que você está só, e por que você não tem ninguém para dividir essa tua aflição, essa dor. O salmista, ele estava também nessa situação. O Salmo 63 fala que ele de madrugada estava buscando a Deus. Com certeza ele estava sem sono, com certeza ele estava sofrendo, passando por alguma dificuldade na sua vida. Mas, mesmo assim, ele buscou o Senhor. E é essa a nossa esperança, que você busque o Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo que você esteja passando por lutas e tribulações. Que você tenha sede de Deus, buscar o Senhor, porque só Ele pode resolver os teus problemas. O salmista diz que o lhe deseja a Deus como uma terra seca e cansada, onde não há água. É isso que expressa o nosso desejo por Deus. Nós precisamos tanto de Deus, o que nós precisamos é do Senhor. Às vezes nós temos a falsa impressão que precisamos de coisas e bens materiais. Às vezes nós achamos que precisamos de pessoas, que essa pessoa vai suprir a nossa carência, que essa coisa vai suprir a necessidade que nós temos. Então, nós muitas das vezes compramos, nós muitas das vezes fazemos tantas coisas para suprir essa carência. Às vezes nos relacionamos com tanta gente, tentando encontrar nessas pessoas aquilo que falta dentro de nós. Mas, na verdade, a verdadeira falta que nós temos é a falta de Deus. Porque nós fomos criados por Ele. É Ele que sustenta a nossa alma, a nossa força. É dEle que vem a nossa vida. Na verdade, nós precisamos, é de Deus. E eu quero te convidar hoje, nessa manhã, ou tarde, ou noite, a você vir buscar esse Deus. Porque, com certeza, Ele tem resposta para a tua alma, para a tua sede e para a tua necessidade. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Na Tua presença gloriosa estamos nesse momento. Te agradecendo pelo momento que estamos passando agora. E te pedindo, Senhor, que Tu estejas, Senhor Pai, no controle desse dia. Te pedindo que tudo que aconteça nesse dia, Senhor, esteja debaixo da Tua direção. Não nos deixe fazer nada, Senhor, que não seja da Tua vontade. Orienta-se os nossos passos para que pisemos, ó Pai, com ousadia e com retidão. Com firmeza nos feridas que Ele tem preparado para nós. Adestra nossas mãos para a batalha, para a luta e a peleja. Para que possam fazer o melhor que elas podem. E que tudo que elas façam sejam abençoadas por Ti. Abençoe os nossos olhos para que vejam a Tua glória. E abençoe os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. E a nossa mente para ser o receptáculo, ó Deus, da meditação da Tua lei. E o nosso coração guarde, Senhor, essa esperança viva, a chama ardente do Teu amor dentro de nós. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas, culpas, pois todos nós somos pecadores e necessitamos de Ti. Obrigado, Senhor, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso teto, Senhor. E também Te pedimos nesse momento por aqueles que não têm o Seu pão. Por aqueles que não têm oportunidade de ter uma refeição. Por aqueles que não estão muitas vezes desabrigados. Por aqueles, ó Deus, que não têm uma família. Por aqueles, ó Deus, que estão agora nesse momento desesperados, angustiados, mas que precisam Te encontrar. Que Tu seja o Seu auxílio, que Tu seja o Seu socorro bem presente na angústia. Que Tu traga a paz nos corações. Meu Deus, visita os hospitais. Visita, Senhor, meu Deus, aos hospitais, às enfermarias. Abençoa os médicos, às médicas, às parteiras, os parteiros, os maqueiros, os enfermeiros, as equipes cirúrgicas, os pacientes. Ó Deus, quanta gente sofrendo, às vezes, numa sala de espera, numa sala vermelha, numa sala amarela, numa enfermaria, num corredor de hospital. Ó Deus, te abençoa. Abençoa, Senhor, os presídios, as pessoas encarceradas que precisam de uma oportunidade. Abençoa os Teus filhos que trabalham lá também, Senhor. Abençoa guardando, livrando de tudo mal. Abençoa, Senhor, meu Deus, a nosso país. Te abençoa, Senhor, a nossa nação. Livra-nos, ó Deus, de um conflito, de uma guerra. Que haja paz no nosso país. Que haja, Senhor, amor no nosso país. Que haja, Senhor, direção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Afasta de nós, ó Paz, as guerras, as contendas, Senhor. Afasta de nós, o homem mau. Repreenda o espírito da violência que acampa, Senhor. Que destrói como as drogas destroem, como a violência destrói, como o homem mau destrói. Quantas famílias chorando por causa da violência, por causa do espírito do engano, Senhor. Que tem matado e ceifado as vidas. Mas Tu és poderoso. Quem sabe, Senhor, hoje, nesse momento, exista alguém sofrendo nesse dia. Senhor, precisando de um auxílio. Precisando de uma resposta. Precisando de um socorro. Oh, meu Deus, Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, que nós possamos Te buscar nas madrugadas da vida. E que o refrigério do Teu Espírito seja sobre nós e sobre cada um dos Teus filhos que conosco orarem neste dia. Muito obrigado pela Tua presença. E muito obrigado porque já podemos sentir que Tu estás conosco. Porque a Tua vara e o Teu cajado nos consola e nos conforta através do Teu Espírito. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Olá, obrigado por ter orado comigo. Todos os dias, eu e você, estamos numa campanha de oração aqui no canal Boa Semente. Eu espero que você esteja bem. É o momento que você estiver vendo este vídeo, ouvindo este vídeo. Na hora que você puder tirar um tempinho, estar orando com a gente vai ser muito importante. Tenha certeza que a sua vida será muitíssimo abençoada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. E compartilhe essa oração com mais outras pessoas, para que juntos possamos orar pelo nosso país, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida espiritual. Espero vocês amanhã, na nossa campanha de oração do canal Boa Semente. A paz do Senhor.